O mato praticamente tomou conta do parque infantil do bairro Maria Imaculada. As crianças que usam os brinquedos se arriscam convivendo com animais peçonhentos que o mato atrai. O problema aqui mais é o mato, o mato muito alto, às vezes traz as crianças para brincar aqui, muito perigoso cobra, eu mesmo já vi cobra aqui do outro lado esse dia. Pelo menos essa aqui limpasse, estava limpada, porque eles vêm só aqui na época da eleição, depois some. Além do mato, vários brinquedos estão estragados e no parque não há lixeiras. E muitas pessoas acabam jogando lixo no chão. Para entreter o neto, seu albino acaba usando os balanços desalinhados e enferrujados. Clair não se conforma em ver tanto descaso. Eles colocaram o parquinho aqui, no estante destruiu tudo, porque os grandes vêm balançar à noite. Aí acabam tudo, eles tiraram balanço, tinha mais balanço ali, tinha o de carro, arrancaram tudo. Está só esse albino que está destruído. Ninguém toma conta. O mato está aí, eles não põem ninguém para decapinar e vai aumentar cada vez mais. E esse mato é um perigo, cobre essas coisas para as crianças.